Hoje é terça-feira e o Globo Esporte continua buscando novos talentos nas escolas. Vamos ver onde o Lucas de Sena foi encontrar o craque e a craque do intervalo da semana. Globo Esporte! Atendendo a pedidos, porque a gente está sempre de olho no WhatsApp que você manda, pedindo a nossa visita no seu colégio, hoje viemos até o bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Porque o Globo Esporte vai sair desse colégio, onde estudam quase mil alunos do ensino infantil até o ensino médio, com o novo craque e a nova craque do intervalo. Bora saber quem é? A gente procura, além das aulas regulares, a gente tem na nossa grade curricular também a robótica e trazemos para o contraturno as aulas extras, que a gente considera o movimento cultural da escola, que é onde a gente trabalha libras, nós trabalhamos orquestra, trabalhamos o balé. O momento mais festejado. Com certeza na hora do recreio eles se divertem muito. Graque do intervalo! Graque do intervalo! Graque do intervalo! Graque do intervalo! Quem daqui joga a bola? Vamos começar pelas meninas ou pelos meninos? Meninos! Duas meninas! Preciso de duas meninas! Alice! Alice! Manuela! 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 Ó, a brincadeira é a seguinte. Vocês têm cinco minutos para fazer dois gols. Quem fizer dois gols primeiro ganha, beleza? Valendo! É emocionante, é muito legal ganha. Duas meninas! Meninas! Como é seu nome? Amelie! E o seu nome? Alicia! 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 Valendo! Gol mais rápido da história do craque do intervalo. Dois meninos! Sem invadir, sem invadir. Sem invadir, calma, calma, calma. Como é seu nome? Gustavo. Como é seu nome? Leonardo! 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 Valeu! O que é seu nome? 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 Quem é o craque do intervalo? Eu. Vamos decidir agora? Sim. 1 a 0, Matheus. É muita felicidade. Eu gosto muito de jogar futebol. Eu faço escolinha. Vamos ver quem é o craque do intervalo, tá bom? Tá ansiosa? Sim, muito. Tá nervosa? Tô. É muito legal, porque meu coração tá batendo muito. Você é a nova craque do intervalo, parabéns. Obrigada. Peraí, tio, eu tenho que agradecer ao meu irmão, porque ele me ensinou o futebol. Aí, sem ele, eu não sabia jogar direito. Como chama o irmão? Pedro. Dá um abraço no irmão ali, então. É maravilha aí. E aqui no Globo Esporte, os craques vão para o nosso álbum de figurinhas. Vamos virar aí a capa do nosso álbum. Craque do intervalo. Vai aparecer a Alice Pires Salviano, de 9 anos. Matheus e o Matheus. Cadê o Matheus aí? Aí, Matheus Santana Oliveira, de 11 anos, o nosso álbum de figurinhas. Valeu? E se você quiser aí, ó, o craque do intervalo na sua escola, mande um WhatsApp pra gente. Tá na tela aí, ó. 65-999-865-55. Bacana o nosso craque do intervalo.